Pessoal, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, esse jogo aqui eu estava querendo testar, é o Unville, Unville, esse jogo parece ser massa, parece ser massa, e eu não sei se é, vou descobrir agora porque eu nunca vi. Vamos assistir. Olha, olha, a Expedição Anvil. Agora, não há medo da morte, a morte só te faz mais forte, destaque as mãos e encontre as mãos, essa é a sua missão. Esse jogo está no Game Preview, né, lá do Game Pass, já sabe, né, cincão, assina aí, testa os jogos, jogue, prévio do jogo, Unville, Fallout Breakers, cara, será que é bom, cara? Ah, cara, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, prévio do jogo. Por favor, tenha atenção que esta versão é um software de pré-lançamento que ainda não se encontra finalizado, determinadas plataformas e funções do jogo ainda não se encontram funcionar corretamente, podendo ocorrer algumas falhas, ou seja, pode ter bug. Em caso de solicitações relativamente a bugs do jogo, ou simplesmente queira partilhar a sua opinião, por favor, entre contato conosco, beleza, entre contato, beleza, beleza, beleza. Gameplay, vamos ver. Cliquei? Clicou. Travou? Bugou? Não. O que é isso? Lobby de Unville. Bem-vindo à base de exploração de Unville. Se o lugar prover diversas funções necessárias à exploração dos artefatos. Controle de movimento, beleza. Tá, aqui. O moleque parece que está na 30 ali. Eita porra! O que é isso aqui? Recompensa de temporada. Tá, como é só um teste, como é só um teste, não vou me aprofundar muito, vou testar, aqui é pra fortalecer, ó. Legal, fazer o upgrade no seu boneco, ofensiva, defensiva, estratégia, show. Ali é minha vida, hein? Aqui eu controlo o quê? Ah, aqui é outras coisas, ó. Artefatos, armas e fortalecer a habilidade, tá, show. Pra jogar. O que é esse breaker aqui? Breaker. Ah, é o meu personagem. Tá, o nome dos personagens aqui são breakers. Beleza, tá fechado, só tem um. É, pelo que eu tô vendo, só tem um. Mas pode desbloquear? Como que desbloqueia? Eita, que massa! Cacetada, eu preciso de crons. Quantos crons pra desbloquear? Mil, ó. Ah, eu posso desbloquear. Massa, cara. Beleza, vamos jogar pra ver o que a gente vai fazer. Operar de brinquedo, o que que é isso? É o companion, né? Companheirinho. É o minion. Massa. Bom, pra desbloquear é quanto? Dois mil, não posso ter agora. Vamos ver como é que é o jogo? Vamos ver. Galáxia, temporada de desafio, praticar. Você pode se preparar pra uma exploração em grande escala. Bom, é só isso que tá liberado, né? Vamos ver como é que é. Caraca, tô... Querendo ver se é massa, querendo ver se é massa. Vamos ver se é massa. Controle básico. Beleza. Você ataca com... Nossa, é atira com a alavanca? Tá. Opa, opa. Isso é só um treinamento, né? O que que é isso? O especial. Isso aqui, dá pra pegar? Ah, você pega. Ah, mas eu não quero isso aqui, não. Quero a minha de volta. Isso. Beleza. Aqui é porrada. Isso aqui é o quê? Faço ideia. Deve ser uma bomba. Controle básico de combate. Beleza. É esse aqui, ó. Ó, ó. Porrada, porrada. Isso. Aí, massa, ó. Só que tem tempo de recarga, né? Beleza. Cadê a recarga? Quanto tempo de recarga? Quanto tempo de recarga? Já foi? Aquilo ali pra eles explodirem é mina no chão. Beleza, entendi. Cara, o jogo parece ser bacana, cara. A porra, a doze. A doze. Cara, o jogo... Parece ser de veras interessante, ó. Ó, porrada. Eu achei que o jogo fosse ter outro gráfico. Fosse ser outra coisa. Eu não vi nada sobre o jogo. Eu achei que ele fosse ser tipo um Destiny. Saca? Porém... Me surpreendeu. Que eu gosto de jogo assim, nessa... Nessa visão. Poderia ter a opção de mudar de arma, né? Poderia ter a opção de mudar de arma. No caso, ficar com outro tipo de arma, né? Ao mesmo tempo. Mas parece que não tem como. Aqui é pra fortalecer, ó. Eu só queria outra arma, cara. E trocar pra essa doze aqui. Cacetado. Pelo menos as granadinhas salvo, hein? Ali mostra o meu caminho. Curtindo o jogo. Tô achando massa. Aquilo ali é a minha vida. 19.391. Eu acho que é. Eu acho que é. Então vamos seguir o caminho. Joguinho bacana, cara. A movimentação dele não é ruim. O que eu acho meio estranho é você ter que atirar pela alavanca. Você... Bota a alavanca de câmera, né? Que não tem câmera. Então você bota pro lado que você quer. E ele atira. Ativar a torre de defesa. Qual seria essa torre de defesa? É isso aqui? As moedas de artefato pra eu poder upar... Upar minhas coisas, ó. Ai, ai. Nossa, quase morri. Nossa. Nossa, não deixaram nem eu fazer nada. Eu tava olhando ali, cara. Eu tava olhando ali, cara. O que eu tô vendo não recupera a vida, não, né? É tipo roguelike? Hum, eu tô achando que esse jogo aqui é... Tô achando que esse jogo aqui é roguelike, hein? Só não dá pra comprar vida, né? Tem, então eu não achei. Interessante, interessante. Próximo planeta. Bora? Massa, cara. Curti, hein? O que vocês estão achando aí? Já sabe, né? Se tiver supimpão, comenta aí supimpa. Curtiu o jogo, cara. Isso é uma loja pra comprar coisa. Olha, a lâmina, lâmina. Eita. Mas como que eu mudo? Opa, rifle. Eita, aqui é minha espada, né? Essa aí já é a espada que eu tenho? Já é a espada que eu tenho? Mudo ela em algum lugar? Não, não mudo ela em lugar nenhum. Posso dar minha melhorada aqui, ó. Dar minha melhoradinha. Vambora. Pronto pro combate. Rainha de tudo aquilo que está em chamas. Rainha, vulcanos. Aí, é boys, é boys, hein? É boys? É boys. Eita, eita. Sai, sai. Eita, que maneiro. Vai, vai, vai. Sai daí. Controle básico de combate. Habilidade de sobrevivência. Beleza. Pra eu esquivar. Tá bom. Isso aí eu tô ligado. Eita, eita. Ô, sacanagem. Tava no tutorial, hein? Me bater aí foi sacanagem. Ah, dá pra esquivar na hora ali, ó. Massa. Ó, ó. Olha aí, ó. Que isso? É tipo um parry de esquiva. E o jogo é bacana, hein? Tem co-op, será? Deve ter, com toda certeza. Tem temporada, né? Que jogo da hora. É, não posso dar mole, não. Não posso dar mole, não. Sai daí. Sai. Sai. Aí, ó. Aí, ó. Não, não, não. Sabe, é ruim. Primeiro boss morto. Massa, cara. Massa. Pessoal. O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam? Você que assistiu aí, o que você achou? Eu nunca tinha visto esse jogo. Achei massa a visão. A visão dele é meio isométrica, né? Como fala. É um diabo like. Aí, eu já gostei. Jogos assim me encantam. Nossa, cara. Tô achando massa, cara. Tipo de jogo que... Dá vontade de querer descobrir o resto. O pá. Descobrir o que tem que fazer. Massa demais, cara. Massa demais, mano. Ou seja, você vai pras missões. Essa arminha que eu comprei também tá gostosa, hein? As moedas que eu vou pegando, ó. Nível do inimigo tá 25. As moedas que eu vou pegando, eu vou upando. Pô, mais 500 de habilidade na mini explosiva é gostoso. Nossa. Cara, que legal. Bicho feio, bicho feio, bicho feio. Morreu. Massa. Matei os verminosos ali, ó. Que eu não sei o nome. Aqui não é nada. Minha munição acaba? Ah, eu tenho pente de munição, eu acho. Tenho não? Tenho não. Acho que a munição é infinita. Eu quase me sinto fede. Eu quase me sinto fede. Eu... Dê-lhes a ajuda. Especial no L1. Ô, 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 ô. Tô morrendo aqui. Eita. Quase morri, cara. De novo. Tem que parar de mexer em inventário, cara. Que animal. Eu fico mexendo nas comprinhas em vez de... De fazer o bagulho. Olha aí, cara. Que que é isso aqui? Embarcar. Vambora. Sai, sai. Eu quase me sinto fede. Reload. Eu quase me sinto fede. Eu quase me sinto fede. Nossa, tô com mil de vida. Eu acho que agora eu vou de vala. Eu acho que eu vou de vala. Não recupera a vida. Eu vou de vala. Se eu for de vala... Eu encerro o vídeo. Beleza? Grevas, grevas velozes. Olha aí, cara. Bom. Tô comprando tudo. Porque... Não tem dinheiro pra isso. Eu tô comprando tudo. Tô nem aí. O problema é a vida. A vida tá bem curtinha. Não é pra cá. Eu tenho que voltar. E... Ah, é. Tomar uma porrada aqui e avala. Ai, ai. Nossa. Ah, morri. É isso. Cara, que jogo sensacional, cara. Muito gostoso. Cara, muito gostoso. Exploração falhada. Cara, muito gostoso. Foi nove minutos de jogo que... Vou falar pra vocês. Muito gostosinho, cara. Eu curti. Minha opinião. Minha opinião. De quem acabou de jogar. Curti. Que vem depois. Eu não sei. E vocês? Já jogaram esse jogo? Se vocês já jogaram aí, me fala. Deixa nos comentários. Porra, vamos trocar ideia sobre os jogos. Beleza? É... Já sabe. Curte. Compartilha. Deixa aquele comentáriozinho. É... Vamos trocar ideia. E é isso. Se quiser me ver jogando alguma coisa ao vivo. Bujaverso. Na Twitch. Twitch.tv barra Bujaverso. Entra lá nas nossas redes. No Discord. E só vamos. Cara, muito gostoso esse jogo. Muito gostoso. Eu... Curti. Vou ver se eu consigo jogar mais dele aí. Deixar mais uns videozinhos aí de gameplay no canal. Show? É isso, pessoal. Até a próxima, ó. Fui. Se cuidem. Tchau. Tchau. Tchau.